Olá, candidato do Enem, eu sou o professor Romulo Bolivar, do ProEnem, estou aqui hoje convidado pelo canal Futura, para deixar uma boa dica para você de como arrebentar no rascunho em sua redação do Enem. A primeira dica para você arrebentar no seu rascunho é receber o tema e pensar num problema. Por exemplo, olhou para o tema alimento, você não vai falar que o alimento é lindo, ele é importante, você vai falar sobre a falta do alimento, ou a péssima qualidade do alimento. Então, olhou para o tema, você já sai pensando no problema. Depois que você pensou no problema, você vai puxar três setinhas rapidamente. Em uma seta, você vai já pensar nas causas que motivam esse problema. É o poder público? É a sociedade em geral? É um panorama internacional? O que contribui para aquele problema? Então, naquela setinha, você acumula esses tópicos. Outra setinha, quais são as consequências desse problema? O que isso gera no povo? O que isso gera nos mais pobres? O que isso gera nas minorias? O que isso gera na vida dos cidadãos? Terceira setinha, você vai pensar na proposta de intervenção. Quem pode melhor agir para melhorar esse problema? Ótimo. Já sabe como proceder no rascunho e fica aquela dúvida. Professor, eu devo começar minha prova pela redação, fazer a redação no meio, fazer a redação no final? Cuidado, vamos por partes. A primeira dica é, faça como você está acostumado, porque em time que está ganhando não se mexe. Agora, se você ainda não descobriu a sua forma, eu costumo indicar o seguinte. Comece fazendo o seu rascunho de redação no começo da prova. Reserve para isso 40 minutos. Ah, eu acho pouco. Não tem problema, porque não tem que ser o perfeito. É o protótipo. Não é esqueletinho, não. É rascunho. Depois que você fez o rascunho, a chave é, não passe imediatamente a sua redação a limpo. Faça a sua prova e só no final, antes de passar a sua resposta para o cartão, você vai lá e reescreve a sua redação. Por que isso, professor? É muito comum acontecer o seguinte. Você comete um errinho na redação. Está tão nervoso, na hora de passar a limpo, sem perceber, você copia o erro cometido no texto definitivo. Agora, quando a gente tem um afastamento do momento de produção do texto e do momento de passar a limpo, isso faz com que você seja mais crítico em relação ao próprio texto e produza uma versão definitiva ainda melhor. Gostou do vídeo? Gostaria de ter mais dicas como essa? Deixa aqui o seu comentário, o seu like e compartilhe com o seu amigo. Grande abraço. Até a prova.